Olá, boa tarde a todos os alunos, professores que estão acompanhando essa primeira transmissão que trata sobre o curso de arbitragem com a promoção da Escola Catarinense de Arbitragem de Futebol, Gilberto Larraz. A você, aluno que é creditor, aluna que confiou nesta modalidade de ensino à distância, fica em nome do Semicarto, dos Artes Profissionais de Santa Catarina, do Sinafeschi e da Federação Catarinense de Futebol, além do nosso orgulho, a nossa gratidão e subida honra por vocês confiarem e participarem ativamente deste encontro. Inicialmente, nós, juntamente com o Marco Antônio Martins, que é o diretor do Departamento da Arbitragem de Futebol, e também com o diretor da Escola Catarinense de Arbitragem de Futebol, Gilberto Larraz, damos por aberta este nosso primeiro encontro, que tem como propósito principal a formação dos árbitros de futebol do estado de Santa Catarina e de outros estados da Vila região sul e também de São Paulo, que se inscreveram e que, por certo, terão o bom resultado e um ótimo desempenho e bom aprendizado que devem obter aqui neste curso. Assim, este curso tem também a participação efetiva e a colaboração e a parceria do Sindicato dos Artes de Santa Catarina e da Federação do Castelhanes de Futebol. Este curso objetivo é promover, em princípio, a análise das regras do jogo, a interpretação e sua aplicabilidade. Tão importante quanto o árbitro conhecer a legislação da regra do futebol, o mais importante que isso é você saber aplicá-la em um momento certo que isso acontecer. Para isso, se torna imperativo você conhecer a regulamentação, a legislação e, por consequência, a sua prática. Aí, nessa legislação, compreende-se e estende também aos regulamentos das competições às quais os senhores e senhoras oportunamente serão designados. Abortaremos, neste curso, os aspectos éticos, o psicológico, o pilar mental, a preparação física. Então, o importante quanto o conhecimento teórico é o árbitro hoje, por obrigação, terá que estar muito mais, muito bem preparado, condicionalmente, porque o campo, os jogos que hoje ocorrem dentro do campo do jogo, eles se envolvem cada vez mais com velocidade. E, para isso, o árbitro há de ter a condição física necessária para acompanhar de perto e poder, dada a sua interpretação completa sobre os dados que haverá de observar com precisão. Também estaremos tratando sobre o preenchimento de súmulas e relatórios, porque é necessário que o árbitro saiba escrever aquilo que viamente aconteceu durante a partida. As incorreções, as advertências, as expulsões, o árbitro tem a sua obrigação de saber escrever, sob pena, inclusive, dos fatos narrados, no índio ao encontro daquilo que efetivamente aconteceu. No jogo, naquela jornada, ele poderia, inclusive, ser iniciado junto ao Tribunal de Justiça Desportiva, como já aconteceu e vem acontecendo, não só aqui, como no Brasil. Hoje, o árbitro não pode brigar contra as imagens da partida. Os primeiros socorros, ao princípio, sabem o momento certo e devido e buscar o auxílio do departamento médico e dos clubes para atender atletas lesionados. A organização das competições esportivas, e aí incluem-se os regulamentos de todas as competições. Se faz necessária, sob a norma, o catarinense tem a arbitragem, os seus compromissos que o árbitro tem e assume e deve estar devidamente preparado para o exercício de sua atividade profissional. Chamo agora o presidente do Sindicato dos Águas de Santa Catarina, Sinafesk, Johnny Marcos de Oliveira, para efetuar o seu pronunciamento. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professor Cantucho. Boa tarde ao diretor do departamento de arbitragem, Marco Antônio Martins. É uma participação que está participando desse momento histórico para o estado de Santa Catarina, para o Brasil. Um curso totalmente pioneiro no Brasil. Então, eu desejo a todos vocês, alunos e alunas, um excelente curso. Certamente vocês terão as melhores instruções disponíveis pelo país, com os melhores instruções, pessoas a quais são gabaritadas, pessoas que têm o conhecimento total da regra, o conhecimento do pilar mental, o pilar social abordado referente a todos no decorrer do curso. Então, eu quero agradecer o meu pronunciamento pelas boas-vindas a vocês, o novo ciclo que se inicia na vida de vocês, e agradecer a confiança, a confiança por apostar na Escola Catarinense de Arbitragem de Huberto Narraz, a confiança por acreditar no Sinafesk, Sindicato dos Águas de Futebol de Santa Catarina, e por acreditar na Federação Catarinense de Futebol. Bom, certamente o curso de arbitragem de árbitros do Estado de Santa Catarina é um dos mais conciliados e mais respeitados no país. Os senhores fizeram uma grande escolha, desejo a vocês sucesso nessa nova caminhada, desejo a vocês um bom estudo, dedicação, comprometimento com o curso, e certamente daqui teremos novos árbitros, novos árbitros que estarão atuando junto com aqueles que já estão no quadro da Federação Catarinense. Tenho a esperança e o orgulho de poder um dia atuar com vocês em campo de jogo. Então, eu agradeço essa confiança que vocês têm dado para o sindicato, para a Federação, para a escola, e, certamente, vocês serão muito bem orientados, vocês terão as melhores aulas. Esse novo formato é um formato inovador, na forma de ensino à distância e o presencial. São Paulo Catarina, como eu disse, é um dos celeiros de árbitros, onde no Estado de Santa Catarina temos quatro árbitros FIFA, na qual, mais tarde, vocês terão a palestra do nosso árbitro FIFA Braulio Machado. Também temos o nosso quadro Rafael Traci, Cléberos Surgiu e a Charly Deretti, árbitros do quadro internacionais. Então, certamente, são pessoas com calibres, assim como os instrutores, e vocês estarão, certamente, amparados e terão o melhor conteúdo da arbitragem brasileira. Então, fica aqui o meu agradecimento, fica aqui o meu reconhecimento e o respeito por todos vocês, e também dizer que o sindicato está à disposição para aquilo que vocês necessitarem durante o curso, após o curso, a gente estará sempre à disposição de vocês. Então, fica um forte abraço e agradeço mais uma vez a confiança que vocês têm nos dados. Um forte abraço a todos. Obrigado. 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 Pula lá, vamos lá. Também não. Ana Paula Ouriquis. Ana Paula Ouriquis. Também não. Anderson de Lara Conde. Anderson de Lara Conde. Anderson de Lara Conde. Se o senhor puder retomar para fazer novamente a chamada dos alunos, seria importante. Perfeito. Eu estou fazendo aqui a leitura de todos os artes. Eu peço que, ao ler o nome, cada árbitro se identifique, diga a sua cidade, a sua formação, onde trabalha, cada árbitro terá, no máximo, 20 segundos para fazer o seu pronunciamento. Então, vamos repetir aqui os hábitos que eu já chamei e que não se manifestaram. Então, cada um que esteja presente, por favor, se identifique, ligue o microfone e leia. Os seus aspectos a serem abordados que você queira efetuar no seu pronunciamento. Repetido, Adir Cristóvão dos Santos. Presente? Sim, sou Adir Cristóvão dos Santos, moro em Sombrio, natural de Praia Grande, aqui do sul do estado. Obrigado. Obrigado, Adir. Alexandre da Rosa Luz. Alexandre da Rosa Luz. Ausente. Próximo. Ana Paula Ouriques. Ana Paula Ouriques. Anderson de Lara Conde. Anderson de Lara Conde. Sou de Curitiba. Certo. Ok. Anderson Hecker de Oliveira. Anderson Hecker de Oliveira. Sou de São Ernesto do Oeste, tenho 27 anos, faço parte da Liga Campoerense de Arbitragem. Ótimo, Anderson. Muito bem. Muito bem-vindo. Obrigado. Ao nosso aguerrido povo, do nosso querido oeste catarinense. Isso aí. André Marques Oliveira. André Marques Oliveira. Presente? Próximo. André Werner. André Werner. Parece que Ana Paula Ouriques, parece que entrou agora. Ana Paula Ouriques, por favor. Liga o microfone Boa tarde Meu nome é Ana Paula Moro em São João Batista Eu curso Educação Física Não tenho formação ainda Só faço a faculdade E No momento eu não trabalho Perfeito Ana Muito bem-vinda Nos alegra muito A presença feminina em todos os cursos O que temos feito O sexo O gênero feminino Tem se feito presente Sempre com muita assertividade Enriquecendo sobremaneira A presença da mulher No curso e na arbitragem catarinense E também brasileira Seja portanto Uma aposta de todos nós Para que o gênero feminino se fortaleça Cada vez mais na arbitragem brasileira Muito boa tarde André Marques de Oliveira Não veio? André Werner Também não? André Werner Andressa Rosa Manchini Andressa Rosa Manchini Manchini Oi Oi Andressa Tudo bem? Prazer Boa tarde a todos Meu nome é Andressa Rosa Manchini Eu sou do estado do Rio Grande do Sul Natural de Panambi Também sou formada em Educação Física Tenho 29 anos Estou aí para contribuir Muito bem Andressa Muito obrigado Obrigado a todo O povo do Rio Grande do Sul Nosso irmão Com quem nós temos Uma estreita Relação E espero que com você Enquanto aluna Do nosso curso Não seja diferente Seja pois Muito bem vinda A este curso de arbitragem Muito obrigada Arthur Bento Nereck Oi Boa tarde a todos Sou Arturo de Nareck De Pato Branco No Paraná Sou formado em Educação Física E tenho 24 anos Ok Pato Branco Fica bem próximo A nossa região Perto de São Danense No Oeste Isso Pertinho Muito bem vindo Obrigado Espero que vocês tenham Um proveitoso curso Obrigado Bruno Davi Rosetti Opa Boa tarde Sou Bruno Rosetti Residente de Sara Lodinho de Criciúma E sou árbitro da Larme Tenho 26 anos Perfeito Bruno Muito obrigado Pessoal de Sara Região Carbonífera Isso Acho que é a terra também Que produz Um doce mel É Isso aí mesmo Terra do mel aqui É Exatamente É a terra doce Bom pelo no nosso No nosso meio Bruno Felicidades a você também Valeu Bruno Zocchi Bendou Bruno Zocchi Bendou Eu sou residente Da cidade de Araranguá Estou formado Em Educação Física Pela Escola Superior De Criciúma Exuple Trabalho como professor Na rede estadual de ensino Do aluno No município de Sombrio Na escola de ensino médio Macario Borba E faço parte da LAVM Liga Atlética Vale do Manco e Tuba Perfeito Bruno Muito obrigado A você também Nos alegre aí Araranguá Nosso vale Perto de Arroio do Silva E tantas Boas praias aí Morro dos Conventos Muito Muito bem-vindo Alegre me ter Também aqui conosco Cláudio Dias Cláudio Dias Ausente Seguimos Cleiton Luiz Boa tarde a todos Sou Cleiton De Palmas No Paraná Pertinho do Oeste Catarinense Aqui Sou Faço parte do Da Federação Paranense De Futsal E estamos aí Vai ser um prazer Fazer esse curso Ok Cleiton Obrigado por sua Participação Nosso Neste encontro Cristofer Amador Pereira Cristofer Amador Pereira Oi Boa tarde Tudo bom Escuta Sou Professor de Educação Física Cristofer Amador Pereira Aqui da cidade De Torres Rio Grande do Sul Litoral Gaúcho A mais bela Praia Gaúcha Muito prazer Que seja um ótimo curso Pra todos nós Perfeito Perfeito Muito bem Cristofer Aí do ladinho De Fássio Torres Que é o primeiro município De Santa Catarina Dividido aí pelo Rio Do mesmo nome Isso Eu faço parte Ali da Ali da Liga Atlética Vale do Mampituba Ali do Juliano Ali na Laveme Perfeito Muito bem Muito obrigado Por sua presença Também Tchau Tchau Um abraço Daniel Werner Daniel Werner Não se manifestou Possivelmente Ausente Diego Alves Reis Diego Alves Reis Também não Diego da Silva Rodrigues Boa tarde Boa tarde Meu nome é Diego Da Silva Rodrigues Sou aqui de Criciúma Santa Catarina Sou árbitro do projeto Social Divisão de Base Teatro de Futebol Tem 16 anos Espero fazer um ótimo curso Com todos vocês O Diego já Por nós Muito bem conhecido Pelas suas presenças Sempre nos vestiais Da arbitragem Já tivemos Uma capacitação Da Região de Criciúma O ano passado Onde você esteve presente O Diego Um aspecto Um algo assim Muito interessante De se tratar Enquanto muitos Meninos Garotos Na tua idade Estão preocupados Em jogar futebol O Diego Tem interesse Pela arbitragem Então Seja bem-vindo Aí você Mesmo com 16 anos Não tem ainda Os 18 Que possa ser Mas com certeza Você está começando Muito bem Cedo E por certo Dará Muita alegria E honrará Sobre maneira A arbitragem Do nosso estado Bem-vindo Diego Obrigado Douglas Teluóquem Douglas Teluóquem Boa tarde Boa tarde É Teluóquem 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 É alemão Desculpa Sou de Itapiranga Sou de Itapiranga Extremo-est catarinense Divisa com Argentina E sou policial militar Perfeito Perfeito Douglas Itapiranga A primeira Octoberfest Santa Catarina Lá na linha Becker Divisa aí Com o Rio Grande do Sul Argentina Acho que é o Uruguai Que faz a divisa aí Não é? Isso Está muito bem Bem-vindo Edmilson Dan Não Uruguai não Só Argentina Só Argentina O Rio O nome do Rio Era o Uruguai Rio Uruguai Sim Isso Perfeito Próximo Edmilson Dang Maciel Éder Jonas Schreiber Ou Schreiber Éder Jonas Edivano Jair Ruchel Boa tarde Boa tarde Edivano Jair Ruchel Sou de Dionísio Serqui Da Santa Catarina Bem no extremo oeste Que é onde começa o estado Já atuo pela Liga Esportiva Ostina Há 5 anos Perfeito Aí Bem no nosso Oeste Que já divisa Com a Argentina Também Isso Tudo fechado aqui Bernardo e o Rio Boa Que é a primeira cidade Da Argentina Isso mesmo Perfeito Muito bem Bem-vindo Obrigado Edson Dos Santos Oliveira Boa tarde Sou Edson Santos Oliveira Sou de São Joaquim Santa Catarina Na Serra Catarinense Sou formado em Educação Física Bacharel E licenciado Trabalho como árbitro Há 10 anos Hoje estou atuando Pela Liga Alae Do município de Lages E pela Liga Catarinense De Futsal E também Pela Liga Serra Mar Perfeito Obrigado Edson São Joaquim Nossa Frio Nossa Qualidade Nosso vinho De altitude Bem-vindo Bem-vindo aí Para a região Da nossa Serra Muito bonito Obrigado Próximo Elias Edua Da Silva Neto Opa Elias Edua Da Silva Neto Edua Edua Sistema Muito bem Elias Bem-vindo aí Matogrossense O Sul Matogrossense Matogrossense Aqui na terra Da sede da Federação Federal Estruturada É uma ótima Praia na Avenida Atlântica Que dá para se Conhecer Bem Fiscamente Pelos seus 7 quilômetros Um abraço Elioton Oliveira Boa tarde A todos Meu nome é Elinton Oliveira Sou acadêmico Do curso de Matemática Dona Espar Sou natural Do Cruz Machado E atualmente Estou desempregado Bem-vindo Bem-vindo também Emerson Marques Emerson Ruggie Marques Everton Gazaniga Everton Gazaniga Fabiane Fabiane Rauber Fabiane Rauber Fabiane Boa tarde Eu sou Fabiane Moro em Maravilha Santa Catarina Aqui no Extremo Oeste Sou habilitada Em Educação Física E atuo Como professora Estado Em município Perfeito Fabiana Professora Fabiana Tudo bem Parabéns pela Nobre profissão De instituição Que tenho conhecimento E socializa Parabéns Fabiano Damásio Medeiros Fabiano Damásio Medeiros Fabio Alexandre Boa tarde Alô Fabiano Damásio Isso Boa tarde Fabiano Roberto Aqui de Tubarão Santa Catarina Sou Áudio Assistente Da LTF No começo Eu me relutei muito Um pouco Em Fazer o curso Devido a minha idade Mas com o apoio Do meu presidente Eu vou fazer Tenho certeza Que a idade Não vai ser Inficiência Perfeito Fabiano Devendo Sucesso no curso Também Obrigado Fabio Alexandre De Oliveira Boa tarde Sou de Curitiba Paraná Perfeito Nossa capital Mais fria Do Brasil Curitiba Um abraço Fabiola Cola Da Silva Oi Fabiola Cola Da Silva Moro Em São Francisco Do Sul Mas sou Natural De Concórdia No Meio Oeste Eu Sou Professora De Educação Física Há 13 anos Já trabalhei Em escola Hoje trabalho Na Secretaria Municipal De Esportes Diretamente Com a área Esportiva O que me Despertou Ainda mais A vontade De trabalhar Com o futebol Ok Ok Fabiola Parabéns Aí Nossa São Francisco Do Sul Na cidade Mais antiga De Santa Catarina Muito rico O Museu Do Mar É um Uma das atrações Da cidade Muito bonito Fabrício Henrique Fabrício Henrique Felipe Felipe Gomes Felipe Gomes Fernanda Liberale Fernanda Liberale Franklin Da Silva Franklin Silva Franklin Silva Gabriel Gabriel De Jetraque Opa Tudo bom É Gabriel De Oliveira De Curitiba Também Dezenove anos Ok Gabriel Obrigado Bem-vindo Obrigado Moreira Batista Boa tarde Tá me ouvindo? Boa tarde Sim Boa tarde Pode falar Boa tarde Sou Gabriel Moreira Sou formado Em Educação Física Moro Em Itapema Estou buscando Novos conhecimentos Na área Da arbitragem Ok Obrigado Guilherme De Quadros Ribeiro Guilherme De Quadros Ribeiro Boa tarde Boa tarde Guilherme Boa tarde Sou Guilherme De Quadros Ribeiro Moro em Irati Paraná Cidade próxima Porto União Porto União Ok Ótimo Vou fazer uma dúvida Dos irmãos Gustavo Vinícius Miller Boa tarde Sou eu Gustavo Miller Sou de Quatro Pontes No Paraná Também atuo Pela Liga Rondonense De Esportes E também Sou árbitro Da Federação Paranense De Futebol Salão Muito bem Henrique Sanches Henrique Sanches Henrique Cordeiro Boa tarde Boa tarde Eu sou Henrique Matheus Cordeiro Tenho 22 anos Já faço parte Da Liga Juninho De Arbitragem Há três anos Sou de Joinville Santa Catarina Perdão Perfeito Nossa cidade Mais populosa Do estado Obrigado Iago De Camargo Dalmarco Olá Boa tarde A todos Iago De Camargo Dalmarco Sou de Blumenau Santa Catarina Sou mestre Engenharia Mecânica E atualmente Eu trabalho Como professor No CEDUP Aqui de Blumenau E também Como projetista Numa empresa De elevadores E Meu contato Com esporte Já começa Com a arbitragem De tênis Junto com a Federação Catarinense Com a Confederação Brasileira E O meu mestrado Foi em Portugal Onde eu também Atuei Na arbitragem De futebol No campeonato Distrital Do distrito De Bragança Lá em Portugal E agora Estou de volta Para complementar Esses conhecimentos Pelo visto Não pude Aproveitar O currículo Lá de Portugal Com a arbitragem De lá Então Reciclando Aqui nesse curso Ok Iago Obrigado Por sua presença Ismael Os Longo Matos Boa tarde Boa tarde Meu nome é Ismael Matos Eu trabalho Na arbitragem Há 17 anos Pela Liga Maravilhosa De Desportos Trabalho Como representante Comercial Da empresa Bigulim Distribuidora De Chapecó Muito obrigado João Gabriel Chefer Boa tarde Sou João Gabriel Gomes Chefer Tenho 17 anos Vou fazer 18 agora Em setembro Moro aqui em Passo de Torres Santa Catarina Ladinho Torres Estou cursando Ensino Médio Estou terminando Último ano E sou irmão gêmeo Do João Vitor Acho que vai ser apresentado Logo mais Ok Faz falta As famílias Fazendo presente No futebol Através da arbitragem João Cararo De Oliveira Oi Boa tarde Eu sou João Pedro Carraro Eu sou De Florianópolis Atualmente Eu curso Direito Na Universidade Federal De Santa Catarina E também Sou técnico Em informática Pelo Instituto Federal Muito bem Muito obrigado João Daniel Valendorf Boa tarde Boa tarde Tudo certo Com o senhor? Tudo bem E contigo Tudo tranquilo Meu nome é João Daniel Valendorf Sou de Passo Fundo Rio Grande do Sul Sou federado Pela Federação Gaúcha Venho buscar Mais me agregar Na área Especialização Conhecimento Que quando a gente Acho que sabe tudo Na verdade Solvemos nada Como vamos aprender Com vocês E ensinar vocês Também Então Queria Agradecer A oportunidade Ok A vida é o eterno Aprendizado Meu caro João Caderno Próximo João Vitor Gomes Boa tarde Meu nome é João Vitor Gomes Schaefer Sou de Passo Torres Sou irmão Gêmeo Do João Gabriel E eu tenho 17 anos Vou fazer 18 em setembro E estou no terceiro Ano De ensino médio Ok Muito bem José Logan Arendt Féu Zéu Boa tarde A todos Meu nome é José Logan Arendt Foizer Sou de Armazém Santa Catarina Próximo A Tubarão Sou formado Em processos Gerenciais Sou gerente Das lojas Benoides Ok Obrigado O próximo O lado Oeste também José Carlos Signor Nosso presidente Da liga De São Miguel Doeste Signor Está por aí? Boa tarde Cantor Boa tarde Amigos Do curso É um prazer Enorme Estar com vocês Novamente Então Meu currículo É um pouquinho Não é tão grande Como você bem falou Sou presidente Sou presidente Da liga esportiva Fronteirista Aqui da região Oeste De Santa Catarina Nós somos Os organizadores Da Taça Oeste E sou Árbitro Também da liga Catarinense De futsal Presidente Da liga esportiva Árbitro Da liga esportiva Acho que é o único Árbitro Do estado De Santa Catarina Que é Presidente Árbitro Também Sou Produtor Na verdade Dentro da cidade De São Miguel Doeste Hortifrute Grangeiro Trabalho Com legumes Folhosas Alfaces E estamos Para mais um Aprendizado E agradecer A oportunidade Da federação Junto com a direção Cantucho Marquinhos Presidente Que tenhamos Um belo curso Pela frente Assim seja Meu caro Grande abraço Pela bênção Pela produção De hortifrute Grangeiros Juliano É tarde Julio Fulgêncio Boa tarde A todos Julio César Fulgêncio Sou aqui De Curitiba 34 anos Há 3 anos E atuo Como árbitro Assistente Pela Associação Dos Árbitos De Curitiba E Região Metropolitana Caíque Siqueira Rosa Boa tarde Moçada Boa tarde Professor Cantucho Obrigado Sou Caíque Siqueira Tenho 25 anos Aqui de Curitiba Paraná E sou professor De Matemática E Física Disciplina Acho que eu sempre Fui muito mal Valeu Um abraço Obrigado Leonardo Do Nascimento Trevisal Leonardo Boa tarde Boa tarde Boa tarde Sou Leonardo Sou de São Bril Santa Catarina E sou professor De Educação Física Muito bem Um abraço Leonardo Próximo Leonice Tonkowski Leonice Boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Eu sou Leonice Sou árbitro da Liga Pomerodense De Esportes Faço parte Da diretoria Da Associação Pomerodense Dos Árbitros De Futebol E tamo aí Tamo aí Tamo junto Galera Um abraço Luciano Luiz Eduardo Lucas Olha o microfone aberto Sorriso É bom Mas Às vezes Atrava Próximo Luiz Eduardo Lucas Maicon Reita Maicon Reita Marcelo Ramos Marcelo Ramos Márcio Ferreira Márcio Ferreira Marcos Dos Santos Boa tarde Professor Cantucho Boa tarde Eu sou Maicon Dos Santos Tenho 21 anos Sou de Garopaba Santa Catarina E faço parte Da linha B2B de futebol Aqui do Júlio Perfeito Luciano É um prazer Imenso Estar aqui Com vocês Fazendo parte Da federação E com certeza Queremos chegar Ainda mais Perto Da CBF E quem sabe Um dia FIFA É um prazer Estar aqui Tá bom Ok Mateus Cabral Silva Boa tarde A todos Me chamo Mateus Cabral da Silva Sou natural De São Francisco do Sul Mas hoje Resido Em Joinville Profissional do segmento De logística E estamos aí Para buscar Conhecimento E continuar No esporte Através da arbitragem Ok Obrigado Mateus Mateus César Panini Mateus César Panini Boa tarde A todos Sou Mateus Panini Aqui de São José Na Grande Florianópolis Curso Educação Física Queria mandar um abraço Para o Professor Cantucci Que deu uma palestra Muito legal Lá na faculdade Opa Que bom Foi você Que eu distribuí Um cartão Os dois Amarelo e vermelho Estou lembrado de você Obrigado A votação Física Lá na Unisul Que bom Que você Recebeu E acolheu O nosso pedido Obrigado Adelcio William Galinski Maurício Bernis Boa tarde Professor Boa tarde Aos colegas de curso Meu nome é Maurício Bernis de Souza Sou de Dom Pedro De Alcântara Próximo a Torres Rio Grande do Sul Tenho 26 anos E como vocês vejam Ali no quadro Eu sou formado Em Educação Física E Que Deus possa Abençoar Esse curso E essa nova Jornada Ok Maurício Obrigado E ele já virá Nos abençoar Michael Luiz Santos Nádia Tereza Dos Santos Nádia Dos Santos Nathanael Costa Fontura Boa tarde Professor Nathanael Boa tarde Está me escutando? Sim E bem Bom Sou Nathanael Da Costa Fontura Tenho idade 28 anos Moro Aqui no Rio Grande do Sul Em Beto Beto Gonçalves Cuido de matagem de geriátrica Responsável E Estou aí Ansioso Começar o curso Ok Nathanael Valeu Cidade bonita O Vale dos Vinhedos Um abraço Natan Martins Boa tarde Boa tarde Me chamo Natan Martins Sou de Rio Azul Paraná Tenho 20 anos Estou no terceiro ano De educação física E atuo aqui Na arbitragem Da minha região Há 3 anos Ok Ótimo Leveiro Pedro Henrique Bernardes Peterson Ribeiro Demetrio Boa tarde Cantúcio Tudo bom? Boa tarde a todos Boa tarde Meu nome é Peterson Ribeiro Tenho 21 anos Bóric Criciúme Trabalho no quadro alarme Beleza Ótimo Abraço Rafael Beto Beto Boa tarde a todos Sou de Sul Brasil Santa Catarina Atuo há mais ou menos Um ano Pela Liga Maravilhense De arbitragem Ok Renato Silveira Santos Boa tarde Boa Tá me ouvindo? Sim Fala Meu nome é Renato Silveira Santos Sou formado em administração Trabalho na área de PCP E há uns dois anos Já venho com essa Vontade de fazer o curso E esse ano eu consegui concretizar Um bom curso a todos Valeu A todos nós Renato Ricardo Boa tarde Boa tarde Sou aqui de Marechal Candor Rondon No oeste do Paraná Sou árbitro da Associação Rondonense De árbitros E sou acadêmico de educação física Aqui da União Oeste E também faço parte do quadro estadual de árbitros Aqui do Paraná Futebol de Salão E é um imenso prazer estar aqui participando do curso de vocês Um abraço Um abraço Juan Prazer é nosso Juana Severino Juana Severino Boa tarde Eu me chamo Juana da Silva Severino Eu sou de Florianópolis E atualmente sou árbitro da Federação Catarinense de Futebol 7 Ok Um abraço Juana Um abraço Sérgio Proetti Sérgio Proetti Boa tarde Sou Sérgio 33 anos Natural de São Paulo Moro em Florianópolis Há dois anos Formado em educação física E trabalho com futebol em escolinhas Muito bem Sérgio Bem-vindo Sérgio Rodrigo Monge Sérgio Rodrigo Monge Ó Padimão Tem o nome aqui Sérgio Rodrigo Monge Alô Sérgio Rodrigo Se encontra Está na sala Não está Nem o Sérgio Não é o Monge O próximo Sidney Leandro Cunha Sidney Fui Silmar Isaac Silmar Isaac Tainara Conceição Alô Som com dificuldade de ser Ouvido Silmar Isaac Não conseguimos Não conseguimos ouvi-lo Ouvir Está aí Vamos seguir o próximo Se restabelecer o som Silmar Por favor Contar que é o final Desta relação Tainara Conceição Oi Boa tarde a todos Meu nome é Tainara da Conceição Tenho 24 anos Sou me formando em gestão de recursos humanos Acadêmica também do curso de direito Mora aqui em São José Na Grande Florianópolis Também Ok Obrigado Tainara Tamires Faria Cidadinho Tamires Boa tarde Oi Oi Boa tarde a todos Eu sou Tamires Martins Faria Cidadinho Tenho 27 anos Participo da LTF Aqui de Tubarão Sou da cidade de Tubarão E eu sou atleta de handebol também Ok Muito bem Para atleta do handebol O nosso agradecimento E as boas-vindas Muito obrigada Um abraço Tânia Schellen Tânia Schellen Teidoro Maciel Teidoro Maciel Tiago Antônio Vieira Boa tarde Ótimo Boa tarde Alô Aqui o cara não Só ouve o cara Se quer apertar Num microfonezinho Aliás Boa tarde Alô Oi Tem alguém com o microfone ligado Por favor A exceção de quem Fui chamado Que deve manter o telefone O microfone aberto Os demais Não sejam fechados Para não atrapalhar A nossa conversa Tiago Boa tarde É isso Tiago Beleza Ou Tiago Mariano Tiago Antônio Ok Antônio Fala lá Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos Resíduo em Colombo Paraná Sou graduado em Educação Física Pela Universidade Positivo Massagista Desportivo Também E sou árbitro Pela Federação Paranaense De Futebol 7 Aqui do Estado do Paraná Ok Obrigado Tiago Próximo Tiago Mariano Tiago Mariano Thompson Poveda Thompson Tiago de Oliveira Boa tarde Boa tarde Tiago Isso Tiago Adói de Oliveira Eu sou de São José Região Metropolitana de Curitiba São José dos Pinhais E eu sou árbitro assistente Há seis anos Da associação de árbitros De Curitiba e Região Metropolitana Sou graduado em Educação Física Ok Tiago Um abraço Um abraço Valeu Fiore Vitor de Conto Boa tarde Me chamo Victor Moro em Maravilha Sou natural de Maravilha Atualmente moro em Tigrinhos Estou cursando contabilidade No ESC Atualmente trabalho Na Laticínios Bela Vista E Maravilha E mais ou menos Uns oito meses Trabalho na ASCA Que é a Associação Maravilhense De Esportes Muito bem Um abraço Vinícius Costa Alves Boa tarde Meu nome é Vinícius Estou de Governador Celso Ramos E curso de Educação Física Ok Muito bem Um abraço Vinícius William Guilherme da Costa Eu sou de Agrolândia Santa Catarina Aqui do Alto Vale de Itajaí E atualmente estou Faculdade de Educação Física Ok Um abraço William Igor Mantau Igor Mantau Mantau Alguém que se encontra Nessa sala É Não foi chamado Ou se foi chamado Em tempo Não conseguiu se manifestar E queira fazer isso agora Oi Podem abrir o microfone E se identificar Felipe Rogério Mostra contigo Mostra quem que deu Mostra Opa Mostra Alô Seu Cantucho Sim Seu Cantucho Sim É o Silmar Isaac Silmar Isaac Silmar Isaac Ok Isso Há pouco Quando te chamei Você não Não conseguiu Pode se apresentar Isso Peço desculpa Seu Cantucho Então primeiramente Boa tarde Prazer em rever Apesar da distância Boa tarde A todos os companheiros Do grupo Aos novos professores Que estão aí na mesa E é É sempre um prazer Fazer parte desse curso aí Que desse curso Saia Saia grandes profissionais E se não saia Grandes profissionais Apesar de ser uma competição Bem competida Que é a dos árbitros Hoje em dia Mas que a gente tenha Um bom aprendizado Para levar Por nossas carreiras aí Ok Ok Obrigado Boa tarde Mais alguém Aqui Aqui Boa tarde Seu Cantucho Seu nome Por favor Frank Frank Aqui de Brusque Eu sou natural De Maceió Moro em Brusque Frank Silva Isso Frank Silva Sou natural De Maceió Moro em Brusque Que tenho 45 anos E tenho formação Em Educação Física Vamos juntos No curso Estamos juntos Um forte abraço Obrigado Marcos Marcos Aqui Diego Diego Alves Reis Diego Alves Reis Isso Presente Boa tarde A todos os amigos Boa tarde Marcos Aos professores Eu sou formado Eu sou formado No curso técnico Em Processos Gerenciais Sou bombeiro comunitário E estamos juntos aqui Para mais aprendizados Trabalho Pela Liga de São Lourenço Agora Que é filiado Na Federação Catarinense E quero fazer o curso Agora Para ter mais aprendizado E com certeza Ingressar No quadro de árbitro Da Federação Catarinense De futebol Ok Muito obrigado Um grande abraço Mais alguém? Aqui Marco Marcelo Ramos Ok Marcelo Pode se manifestar Boa tarde Boa tarde Meu nome é Marcelo Ramos Sou do Alto Vale Sou do Rio do Sul Estou na arbitragem Há 11 anos Fiz parte do quadro Da arbitragem Em 2011 Já Daí acabei Por N fatores Não participando mais Então a gente está Retornando agora Em 2020 Para fazer o curso Justamente Porque ficou Mais aulas online Ficou mais fácil De participar E vamos Buscar conhecimento Agora Tenho proveitoso Sexta fase De educação física Então a gente já Está conseguindo ajudar Na minha carteira E vai lá Comprar o pão Próximo Por favor Fritar batata Com qual batata? E isso dá para Para sustentar todo mundo Por favor Quem se encontra Participando deste evento Que ainda Foi chamado Para se manifestar E se deseja Neste momento Está aqui Mais alguém? Boa tarde Eu Felipe Quem fala? Felipe Rogério Gomes Alô? Oi, escutando? Ok Como não estamos Conseguindo O som Nós Damos por encerrada Esta primeira fase Nós faremos agora Cinco minutos De intervalo E antes disso Passo a palavra Ao diretor Do departamento De habilidade Da Federação Catanense de Futebol Marco Antônio Martins Para dar oportunidade De ir falando Sobre Esta aula Inaural Marco Antônio Tem gente com o som ligado Por favor Desligar Desligou? Desligou Boa tarde Alunos A gente está agora Encerrando esta primeira parte Mas antes de encerrar Só dizer que Nós temos 11 mulheres No curso Então nessa chamada Deu para identificar A gente fica contente Porque a Federação Catanense Investe muito mais em trás Então nós vamos dar uma paradinha De cinco minutos Para ajeitar Para o bravo Luca